Fala aí humanos alienígenas, eu sou o Pedro e seguinte, há um tempo atrás eu fiz uma lista atualizada dos melhores jogos de anime do Roblox, aí eu pensei, por que não trazer o contrário? E foi assim que surgiu esse vídeo aqui, onde eu irei falar dos piores jogos de anime do Roblox, que com certeza vai dar muita treta aí nos comentários. Mas gostaria de lembrar que tudo que eu falar aqui nesse vídeo vai ser apenas a minha opinião, os jogos que eu falar aqui ainda existem e vocês podem jogar eles, se bem que tem alguns aqui que deveriam ser considerado crime jogar. Enfim, essa lista vai ir do menos pior até o pior jogo de anime do Roblox, mas antes comenta aí embaixo, qual o seu top 10 piores jogos de anime? E aproveitando a deixa, mete uma voadora no like e se inscreva no canal e ative o sininho, são ações que não levam nem 2 segundos e ajudam demais o canal. Mendigagem feita, bora pra lista, começando pelo menos ruim. É, eu sei, eu coloquei o All Star entre os melhores jogos de anime, mas devido as atualizações receitas, eu tive que colocar aqui. Primeiramente, os novos lobbies, que não chegam nem aos pés dos primeiros. O lobby é todo confuso, você entra em um prédio aleatório pra sumonar as unidades, enquanto no lobby original você falava com um dragão que sumonava a unidade pra você. Eu acho que eles viram o lobby do Anime Adventures e resolveram tentar fazer igual, véi, não é possível isso. Foi uma das coisas que eu mais achei desnecessário trocar, porque os mapas não estavam ruins nem ultrapassados, principalmente o do segundo mundo, tava tudo perfeitinho. Outro problema do jogo é o balanceamento das unidades. No começo só existiam personagens de 1 até 5 estrelas, e obviamente os 5 estrelas eram os mais fortes. Só que aí eles foram atualizando, colocando 6 estrelas, depois 7 estrelas, aí depois colocaram 3 estrelas dando mais dano que uns 5 estrelas. Em resumo, virou uma bagunça. A maioria dos personagens 6 estrelas que eles lançam atualmente dá milhões de dano, e na maioria das vezes, você só precisa sumonar no banner. Não precisa evoluir nem nada. O que tira o desafio, que era evoluir os personagens 5 estrelas para os 6 estrelas. No Anime Adventures, pelo menos todos os personagens míticos e secretos precisam evoluir para alcançarem seu potencial máximo. Mas o que me fez colocar esse jogo na lista mesmo, foi o fato deles terem lançado unidades incompletas. Que no caso, foi o Goku Instinto Superior e o Jiren Transformado. Sim, um dos personagens mais hypados do All-Star, veio parcelado, sem sua habilidade ativa, e ainda com animação repetida. E aparentemente, o Jiren veio com seus status bugados. Claro, o jogo tem suas qualidades. Mas depois que eles mudaram os lobbies, foi só ladeira abaixo. Com a popularidade do Blocksurts, alguns desenvolvedores resolveram criar seus próprios jogos de One Piece. O que não seria um problema, daria mais opções para os fãs, etc. Se os jogos não fossem a mesma coisa. Eu estou falando dos jogos de One Piece genéricos. É sempre aquele jogo Banner Beater. Ou o jogo em que você bate em um inimigo, e depois você repete a mesma quest um milhão de vezes até chegar no nível máximo. Claro, nem todo jogo nesse estilo é ruim. O problema é que o pessoal não inova. Você sempre começa em uma ilha genérica, onde você enfrenta bandidos genéricos. E no fim dessa ilha genérica, você enfrenta um bom genérico, que normalmente é o líder genérico dos bandidos genéricos. Sim, eu falei propositalmente em vários genéricos. Essa era a piada. Vocês podem rir agora. Aí você passa por todas as ilhas genéricas de One Piece. Tá bom, parei, parei, parei. E chega no nível máximo. Aí os desenvolvedores param de atualizar, porque o jogo está sem jogadores por não trazer nada de novo. Pelo menos o Hellseas pretende trazer coisas novas. Como customização de barcos. O fato de que você não precisa estar em um nível específico para ir em uma ilha. E vários sistemas únicos. Isso é o que todos os jogos deveriam trazer. Algo novo. Até o Blox Roots trouxe ilhas mais originais para seus jogos. Algumas são baseadas em One Piece, mas não é 100% cópia. Só que esses jogos genéricos, trazem apenas o básico do básico. E eu ainda nem cheguei a falar do PVP. Que na maioria, não todos os jogos. É sem sal. Lento. Travado. E às vezes bugado. Como se as skills fossem feitas apenas para solar NPCs. Eu não acho esses jogos o pior lixo que já existiu. Só acho sem coração e sem sal. Que podia ser bem melhor. Se você é um desenvolvedor e quer fazer um jogo de One Piece. Não faça igual aos outros jogos. Olhe por outro ângulo e traga algo que ninguém nunca trouxe. Porque senão, o seu jogo não vai mudar nada no Roblox. Fruit Warrior já tinha um problema antes mesmo de lançar. Esse jogo foi desenvolvido pelo youtuber Axior e sua equipe. Vocês que jogam o Blox Road já devem se lembrar dele pelos seus vídeos de Showcase. Onde ele descobre todo o conteúdo da atualização em 10 minutos. E esse youtuber, pelo que eu entendi, arrumou briga com o Hell Games por causa do seu jogo de One Piece em desenvolvimento. O Hell Seas que eu citei anteriormente. Onde ele falou mal do jogo e tal, aí o Axior foi lá e lançou o próprio jogo de One Piece com a proposta de ser melhor que o Hell Seas. Ou seja, o jogo Super Saiyan deveria ser melhor que tudo isso. Melhor que os modelos, animações, sistemas e... falhou miseravelmente. Eu só não botei esse jogo no item anterior pela proposta dele de ser melhor que o Hell Seas. E o que a gente ganhou foi mais um jogo genérico de One Piece. É que você bate em NPCs e sobe o nível de seus status. O jogo até tenta colocar coisas originais como o boss do faraó. Mas não é nada que vai fazer os jogadores continuarem jogando por mais de uma semana. As frutas são até que bonitinhas. Mas não fazem nada além de sua obrigação. O jogo é apenas um simulator básico. Que atualmente está abandonado. Com sua última atualização sendo em maio do ano passado. E é claro que eu não podia deixar de citar. Essa bomba tóxica que saiu no ano passado. Gran Kaisen é um jogo baseado em Jujutsu Kaisen. Eu acho que isso estava meio óbvio. Até aí tudo bem. O anime estava no hype. A segunda temporada. O mangá estava no hype. Mas o que deu de errado? Antes de falar das tretas. Bora falar do porquê o jogo é um lixo. Primeiro, o jogo tem apenas 5 quests sem sal nenhum. É só um. Vai solar esses bichos para mim. É nóis. Fora que o requerimento de nível é muito absurdo. Por exemplo, para você poder fazer a penúltima quest. Você precisa ser nível 20. Ok, normal, tranquilo. Tudo bem. Aí vem a última quest que você precisa ser nível 75. Literalmente, não tem nenhuma quest. Você tem que fazer a mesma quest nível 20. Várias vezes até você chegar no nível 75. Segundo, o jogo só tem apenas 3 inimigos e 3 bosses. Ou seja, absurdamente repetitivo. Somado com um mapa desnecessariamente grande para tão pouco conteúdo. Temos um jogo muito ruim. Mas isso é só a ponta do iceberg. Agora bora falar da parte deliciosa. As tretas. Primeiro, para você poder girar os seus poderes, você precisa de spins. Que você obtém comprando com Robux. Algo que tem em todo jogo. Mas aqui eles revolucionaram. Pois assim que você gasta seu Robux, você vai ganhar absolutamente nada. Algo que nenhum jogo fez. Porque seria vacilo e muita irresponsabilidade. Sim, galera. Isso era um bug que praticamente fazia você gastar seus Robux à toa. E o que os desenvolvedores fizeram em relação a isso? Absolutamente nada. O jogador tentou reportar isso aos desenvolvedores. Afim de recuperar seus spins ou Robux. E terminou não recebendo nada. E ainda levou ghosting. Que é quando ninguém responde a mensagem dele. Um youtuber gringo, o Korg, até confrontou o dono do jogo sobre isso. E sabe qual foi a resposta dele? Dane-se. Pelo menos eu não estou pobre. E banei o cara por criticá-lo. Enquanto exibia os 10 mil dólares que ele ganhou escamando a galera. O que honestamente é algo bem podre de se fazer. No fim, ainda tem 3 pessoas malucas jogando esse jogo. Não sei pra quê. Mas o que podemos aprender com isso? Não gaste Robux tão cedo em um jogo. Na verdade, esse jogo até que ficaria em primeiro lugar. Se não fosse por um que saiu recentemente. Isso meteu uma polêmica bem grande. Que é... Esse de todos é o pior jogo de anime que eu já vi em toda a minha vida. Não apenas pela qualidade. Mas também pelo que a empresa por trás dele fez. Mas vamos por partes. Esse é um jogo produzido pela GameFan. A mesma que fez o Sonic Speed Simulator em parceria com a Crunchyroll. Que permitiu com que eles fizessem um jogo oficial de Boku no Hero. O que no planejamento é algo bom. Mas a execução... Por onde eu começo? O nome do jogo tem Battlegrounds. Mas é um simulator. Ruim ainda por cima. Como é que os caras foram incompetentes a ponto de fazer um simulator ruim? Os caras revolucionaram Roblox. Não é possível. Tudo que você tem pra fazer nesse jogo é bater nos robôs. O par de nível. Desbloquear skills. Tudo isso em um mapa minúsculo. Ele tem até um PVP. Mas é mal feito. Você tem acesso a 3 personagens. O cabeça de brócolis. Kirby. E o cara de óculos. Com habilidade sem sal. E tudo isso... Ainda custando 99 Robux. Sim. Você teria que pagar pra jogar esse jogo. O que resultou num jogo podre. Mal avaliado. E com uma quantidade quase nula de players. Isso colocaria esse jogo facilmente no top 3 dessa lista. Mas aí a Game Fan começou a derrubar todos os jogos que possuam qualquer coisa relacionada a Boku no Hero. Aí eu tive que colocar mais pra frente né. Inclusive alguns caíram sem nenhum tipo de aviso. Tipo da noite pro dia. Pau. O jogo deles sumiu. Entre os jogos derrubados está o Anime Adventures. Com 2 bilhões de visitas. Que possui personagens de Boku no Hero. E tá até hoje sem previsão de volta. Aparentemente eles foram atrás de jogos populares. Para ver se o pessoal vai jogar o jogo falido deles. Mas essa é a teoria. Não tô afirmando nada. Mas eu acredito nisso. Pois existem milhões de jogos de Boku no Hero. Que tão de pé suavemente. Mas somente os populares que foram derrubados. Então na minha opinião. My Hero Academia Battlegrounds. Ganha um Oscar de. Pior jogo de anime do Roblox. E esse é o vídeo. Lembrando. Essa é só a minha opinião. Então abaixa as tochas. Só porque seu jogo favorito apareceu nessa lista. Aproveitando. Mandem ainda sugestões de lista no Roblox. Para eu tentar trazer aqui no canal. Pois o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.